O botão descurtir finalmente chegou ao Facebook, mas calma lá antes de querer semear a discórdia, porque ele não funciona como a gente imaginava. A novidade já foi oficialmente lançada em alguns lugares, mas ainda não no Brasil. Em inglês, em vez do like, vai ter também o love, haha, yay, wow, sad, que é triste, e angry, que é bravo. Um porta-voz do Facebook comentou ao site VentureBeat que essas reações estão sendo testadas. Aparentemente, as reações aparecem quando se passa o cursor do mouse sobre o botão curtir. O aplicativo mobile tem que manter o dedo pressionado nessa opção. Para mais notícias sobre o Facebook e sobre essa ferramenta de reações, continue ligado no nosso canal e também no site Tecmundo.